Esportes que trabalham o equilíbrio da vida, o equilíbrio vital. A gente vai falar agora sobre o Tajishuã. O Denis está aqui, é um praticante no Piauí há muito tempo. E aqui, nesse local, que não falta, são espaços interessantes para a prática de esporte e natureza. Eu queria saber de você como é trabalhar com esses esportes no Piauí hoje. Então, assim, o Tajishuã, ela possui uma arte marcial muito voltada para a parte terapêutica. Ela tem tido uma grande procura, entendeu? O Tajishuã é meditação em movimento. É por isso que trabalha bem a questão do equilíbrio vital mesmo, né? Exato, exato. Como é que é isso? A arte marcial chinesa, ela traz para a gente a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. E assim, a gente ter essa experiência de estar praticando o Tajishuã aqui na Serra da Capivara, é uma experiência magnífica. A gente só enxergar, a gente já sente a energia do local. A natureza, as vibrações são importantes para isso, né? Então... Da Serra da Capivara, com toda essa história primitiva. São os sonhos. Mas aí, um sonho que agora foi realizado. E vou voltar várias vezes. Já estou aqui planejando de trazer... Um campeonato, né? Olha só. A gente já está fomentando essa história de uma competição. A gente vai começar com uma competição estadual e o objetivo depois é trazer um evento internacional para cá. Vou dar uma sondada na região, o que eles têm para oferecer em questão da infraestrutura da cidade para comportar a quantidade de atletas que a gente pode trazer com esse evento. Então, assim... Energia interna, externa, esse esporte trabalha com esse equilíbrio todo, né? Sim, sim. O Tai Chi Chuan, ele foi criado pelos monges taoístas, já justamente para preparar o corpo para a saúde. Então, na medicina chinesa, eles tratam tudo que é de patologia, eles dizem que é problema de energia. Então, o Tai Chi Chuan é o que faz. Faz harmonia entre os meridianos, entre os chácaras, os vasos governador, vaso conceptor. E com isso, com esse reequilíbrio, a energia fluindo melhor, melhora diversas patologias. Sem contar que é um esporte, é uma atividade exométrica, né? Que deixa tudo bem forte. Tem muitos movimentos que você falou que é uma meditação em movimento. Exato. São passes, poses, como é que é isso, esse ritual todo? Isso, cada movimento tem um nome. Isso tem um nome poético. Inclusive, realizar a clina do cavalo, o fazão branco abre as asas, serpente que rasteja, que é um movimento que a gente fica mais agachado. Uma celebração, então, à natureza, de certa forma. Exatamente. Por isso que isso é fantástico. Então, na hora da minha prática, eu terminei e estava sentindo o corpo todo vibrar. E, igual na Serra da Capivara, não tinha sentindo ainda. Ok, a gente vai acompanhá-lo agora, numa sessão especial aqui nesse fim de tarde, na Serra da Capivara e na tarde especial. No próximo bloco, tem para vocês, encerrando o programa especial de hoje, uma editação aqui na Pedra Furada. Você vai acompanhar, Cláudio. Com certeza, com certeza. Com certeza. Estamos no Museu do Homem Americano, na Serra da Capivara, que no próximo ano comemora 20 anos. E, olha só, estou aqui com a Rosa Tracalo, que é arteóloga e que faz parte da fundação. Ela já vai antecipar para a gente uma grande novidade que vai marcar esses 20 anos. Que é o quê, Rosa? Museu da Natureza? Um outro espaço, então. Um outro espaço no município de Coronel José Dias. Este é em São Raimundo Nonato. Mas o parque atinge vários municípios. Então, da natureza vai ser lá. E a ideia do Museu da Natureza surgiu porque aqui, inicialmente, tinha algumas coisas próprias da natureza. Mas a pesquisa foi avançando cada vez mais, cada vez os dados encontrados eram maiores e foi sendo necessário mais espaço para o homem. E daí veio a ideia de fazer o Museu da Natureza, que levou muitos anos para se concretizar e agora está em construção. As obras estão andando a um ritmo bem acelerado. E a previsão para inaugurar é justamente em 2018. A previsão é em 2018, quer dizer, 20 anos depois vamos ter coberto as duas áreas, a própria homem e a natureza onde o homem, evidentemente, também estará presente. A natureza da Caatinga, com toda essa complexidade e biodiversidade. É a história desde o surgimento, desde quando aqui era mar, e aí vai surgindo a vida, as flores, as plantas, os animais. Essa evolução vai ser toda mostrada com uma tecnologia realmente muito moderna. Quem está construindo, quem está pensando, a parte museográfica é o Marcelo Dantas, que como referência foi quem fez o Museu da Língua Portuguesa, e este aqui. Então é alguém que a gente confia muito e tem ideias excelentes. E no fim, é uma evolução, vocês vão ver que a obra é um espiral, chega um momento que termina na Caatinga atual e na vida do homem atual. Legal essa integração, né? São parques dentro dos espaços mesmo, interagindo com a natureza toda ao redor. Exatamente, porque é isso que a gente quer levar um pouco a mensagem de como... De que é real, de certa forma. E o que a natureza fez durante milhões de anos, e talvez terminar com uma mensagem de como fazemos para que se mantenha. Mas você já está há 25 anos aqui na região, né? Há 25 anos. Dia do Piauí, para você, assim, que acompanha museus no mundo todo, qual a importância desse próximo passo para consolidar ainda mais a Serra da Capivara como referência? Eu sou uma apaixonada por isto, mesmo que não sou brasileira, virei piaguiense, grande defensora do Piauí, é um estado no qual eu acredito e penso que tem muita coisa muito mal divulgada, muito mal conhecida. O Piauí, infelizmente, o Piauí, infelizmente, tem uma fama aí que eu nunca entendi muito bem porquê, porque tem riquezas. Não só a Serra da Capivara, tem outra. Então, tudo isto faz com que se mostre um Piauí, se chame a atenção sobre o Piauí, se desenvolva a região, que é a meta da Fundação, a meta da doutora Liende desde há muitos anos, e de toda a equipe da Fundam. Tudo isto sempre para nós foi uma maneira de desenvolver o motor do desenvolvimento da região, e tudo isto contribui, porque mais visitantes, mais se fala, mais a região vai receber recursos e vai receber visitantes, e a economia tem que mudar. E agora, com o Museu da Natureza, próximo ano, um bom motivo para a Teresina abraçar a Serra da Capivara, concorda? Piauí inteiro. Piauí inteiro, e o Brasil inteiro. Então, gente, o Piauí do passado em harmonia com o Piauí do futuro. É isso que a gente vai ver no Museu da Natureza. Eu estou aqui com a Beth, que é a arquiteta responsável pelo projeto, e vai falar um pouco mais para a gente. São mais de 4 mil metros de área construída, não é, Beth? São, quer dizer, no prédio total, são por volta de 4.100 metros quadrados construídos. A parte onde vai ter a exposição permanente, 1.800 metros, mais ou menos. Então, gente, as obras já iniciaram a previsão de inauguração para 2018, no final do ano, isso? Quer dizer, a gente, de acordo com o andamento da obra, nesses primeiros três meses, né, a gente está até pensando que pode acontecer antes. Porque ela está num ritmo um pouco mais avançado do que a gente esperava. Uma parceria com o Marcelo Dantes que se repete aqui, né, ao exemplo do homem americano. Do homem americano, sim. Ele que vai fazer depois a parte toda da exposição com o Marcelo Dantes. Já, quer dizer, já está conceito, né, a ideia já está feita. Agora, ele começou também os trabalhos agora, praticamente junto com o início da obra, ele já começou, né. Primeiro, como seria, né, essa parte, né, como ele iria apresentar, né. E acredito que agora vai começar a parte mesmo de ver o que nós temos de material, que pode ser usado, né, o nosso próprio material, porque muita coisa vai ser, agora, né, digital, projeção, mais tecnológico. Isso é bacana, né, porque as pessoas querem ver esse diálogo do passado, de contar a história, mas de forma rápida, dinâmica. De uma forma rápida e atrativa, né, quer dizer, você tem contato, você pode tocar nas coisas, quer dizer, eu acho, sei lá, acho bem interessante. Então, como autora desse projeto, como é que foi esperar tanto tempo para a liberação desses recursos do BNDES, ainda bem que ele chegou, né. Ah, eu, olha, posso dizer que eu cheguei a desanimar mesmo, achei que a gente não ia conseguir, não. Eles queriam atrelar um pouco ao funcionamento do aeroporto, quer dizer, todas essas coisas que uma coisa traz a outra, né. E o aeroporto já está aí, né. Está aí funcionando devagar, mas já está funcionando, né. Então, aí foi conseguindo, então, a liberação, né, a primeira liberação e vamos à obra. Olha, eu acho que essa pergunta você vai nos responder muito bem. Por que esse local? Essa beleza toda? Eu acho que só o que a gente está vendo aqui já diz, né. A gente procurou realmente um local mais alto, né, porque a região aqui para baixo já é tudo mais planinho, você não vê tanto. E do projeto depois, a gente vai ter um mirante na parte superior, que ainda vai ter um mirante, gente. É, você está numa altura, acho que eu não sei bem, agora não me lembro, mas tipo, pelo menos uns 18 metros mais alto do que a gente já está aqui, né. Mas mesmo aqui, onde a gente está, a gente já pode ver, né, o porquê da posição, né, dele ter sido colocado aqui. E, Bete, por favor, né, claro, quero que você explique para a gente por que a espiral, qual o conceito da construção. É, ah, não sei, quando a doutora me pediu assim, amanhã eu vou para Brasília, me faça um desenho para o Museu da Natureza. Eu falei, como? Amanhã, sim. É, assim, foi mais ou menos assim o pedido. Eu falei, bom, não tem como fazer, mas na hora que ela falou, sei lá, já me veio a ideia da espiral. Não sei se pensa, sei lá, acho que mais relacionado com o tempo, ou o infinito. Acho que foi daí que veio a ideia da espiral. E depois a gente foi adaptando sempre o projeto, tentando manter a forma. Portanto, no final de 2018, aqui estaremos para acompanhar a inauguração, tá, com vocês? Festejarmos juntos. Esperamos. Então, gente, agora vamos falar sobre a construção em si, não é? Estou aqui com o Marcelo Andrade, que representa a construção, é engenheiro. E eu quero saber, Marcelo, inicialmente, por que a escolha da estrutura metálica para essa construção? Claro, com respeito à questão da sustentabilidade, que é uma das bandeiras da Fundam e do Parque também. Bem, Ivanido, o projeto, ele foi concebido para ter uma estrutura mais esbelta, né, com menos utilização de material, né, menos gasto de material. Se nós fossemos fazer essa obra com uma estrutura de concreto armado, que é o convencional, utilizado na região, a estrutura, o gasto de material seria bem maior, né, então nós teremos pilares e vigas bem mais largos, né, bem mais compridos, com dimensões bem maiores, né. Com a estrutura de aço, a gente consegue vencer vãos maiores, né, com menos uso de material. E ainda tem a questão da resistência toda, né? Isso, justamente, porque o aço, ele é bem mais resistente do que o concreto, né, e nós conseguimos vencer vãos maiores com menos utilização de material, no caso, o aço, né. E como é trabalhar com os moradores, né, pessoas da comunidade, fazer com que esse dinheiro da construção também fique por aqui? É, nós, a construtora decidiu trazer só a parte administrativa pra cá, né, no caso, a parte técnica, eu como engenheiro, mestre de obra, e toda a mão de obra foi captada aqui na região, né, no caso, São Raimundo Nonato, Coronel Zé Dias, toda a mão de obra é daqui da região. A nossa surpresa foi chegar aqui e encontrar mão de obra capacitada, né, muitos trabalharam fora, trabalharam em São Paulo, Brasília, e tem bastante experiência pra estar executando essa estrutura, né, local. O que a gente ia esperar pra ver o novo museu do Parque Nacional Serra da Capivara, que fica aqui nessa região, claro, que é o Museu da Natureza, é isso mesmo.